O Milagre da Confiança em São José Retirado do livro Glória e Poder de São José de Monsenhor Ascânio Brandão Vamos a esta bela história do milagre da confiança em São José Um noviço jesuíta cheio de esperança pela sua piedade e inteligência foi atacado pela tuberculose A doença cada vez progredia mais Ele ficou magro, pálido, reduzido a uma extrema fraqueza Estava para deixar o noviciado e voltar para sua família A decisão do médico o abalou até as profundezas de sua alma Pediu ao superior apenas que o deixasse ficar mais uns dias Ele disse Eu quero fazer uma novena São José Sei que para mim não há remédio algum e nenhuma esperança da terra Mas o coração me diz que São José dará o remédio a tudo Quero só ficar aqui mais o tempo de uma novena Meu padre, conceda-me essa graça por amor de São José O superior ficou comovido Até chorou E aceitou E fez mais Colocou toda a comunidade em oração a São José durante a novena Nessa mesma intenção O doente estava tão convencido De que obteria a graça da cura Que começou a escrever Um panegírico a São José Para ser recitado no refeitório do noviciado No dia da festa do patrocínio E no entanto As forças iam cada vez faltando A febre ficava cada vez mais alta A larinja afetada pelo mal Com uma rouquidão característica Tornava-lhe a voz quase sumida Na véspera da festa de São José Levantou-se cambaleante E foi procurar o padre superior Quero pregar amanhã Meu panegírico de São José Não, não é possível, meu filho Seria um absurdo Permita-me, senhor padre A experiência custa-me o que custar Tenha que comigo uma convicção Uma certeza de que terei forças para o fazer E serei feliz E com custo obteve a licença Subiu no púlpito Com a surpresa geral da comunidade Compadecido de o ver assim ofegante Pálido e febril As primeiras palavras Não foram quase percebidas Tamanha da sua rouquidão A sua tosse que perturbava Depois a voz foi se tornando mais clara Mais sonora E enfim A pregação tornou-se eloquente Piedosa Edificante A ponto de como ver todo o auditório entusiasmado A graça foi alcançada São José fez o prodígio O noviço Repentinamente sentiu-se curado E um vigor novo lhe passou por todo o corpo Desceu do púlpito tão forte e sadio Como antes da enfermidade E puderam todos celebrar Com um entusiasmo Ainda maior aquele ano A festa do patrocínio de São José Esse moço foi ordenado mais tarde sacerdote E foi enviado às missões de Madagascar E só veio falecer depois de longos anos De rudes trabalhos missionários Num péssimo clima Cheio de méritos Partiu para a eternidade Após uma heróica vida nas missões O fato foi narrado pelo padre de Pond Levô Com todas as provas Possíveis para demonstrar O grande poder de São José Pela intercessão desse noviço O grande poder de São José O grande poder de São José